Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor seja sobre nós. Amém. Então, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 46. Hoje nós vamos utilizar esse lindo Salmo dos filhos de Coréia para nós pensarmos um pouquinho sobre revelações de Deus. O nosso assunto de hoje é revelações de Deus. Então, nós vamos ler aqui o Salmo 46 e vamos falar sobre esse tema. Revelações de Deus. Esse Salmo está cheio de revelações sobre o nosso Deus. Então, Salmo 46 é um Salmo curtinho. Eu leio os versículos ímpares e a igreja, bem forte, lê os versículos pares. Ok? Vamos lá, então. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não entenderemos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, aqui está a Tua poderosa palavra. O Senhor conhece as nossas realidades. O Senhor conhece as nossas vidas. Tudo que cada um de nós tem experimentado. E precisamos muito, Senhor, muito, muito, ouvir a Tua voz nessa noite. Precisamos muito da Tua direção para as nossas vidas. Pedimos que agora o Teu Espírito Santo venha falar conosco. De uma forma simples, objetiva, poderosa. Que saiamos daqui hoje, Senhor, com o nosso coração cheio de fé, cheio de coragem, cheio de esperança, Senhor. Essa é a nossa oração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Revelações de Deus. Na verdade, se você parar para pensar, você vai perceber que a vida, a nossa vida, ela é feita de revelações. O tempo inteiro, nós estamos nos deparando com revelações. O tempo inteiro, a vida nos surpreende. Nós recebemos surpresas da vida, revelações. Por exemplo, quando você abre a fatura do cartão de crédito, para muita gente, é uma revelação. Sim ou não? Principalmente aquelas pessoas que vão usando o cartão de crédito indiscriminadamente e gastam aqui, gastam ali, cartão para lá, cartão para cá e vai, vai, vai. Quando chega no final do mês a fatura, a pessoa tem até medo de pegar a fatura. Porque, quando ela abre, ela não tem ideia do que ela vai encontrar ali. É uma revelação. A gente até colocou uma imagenzinha aqui interessante. Olha só. O marido abriu na fatura do cartão. Olha o olhar de desespero dele. Dá para perceber que ele não tinha noção do que o esperava. Foi uma revelação. Já a esposa, olha lá. Então, percebe-se que para ela não foi tanta revelação assim, mas para ele foi uma revelação, quase teve um infarto. A vida é feita de revelações. Pequenas coisas, grandes coisas, a vida vai revelando. Então, um outro exemplo aqui. O pai e o filho estavam andando de carro, o pai estava dirigindo e tal. E o filho começou a conversar com o pai. E o filho faz uma pergunta. Pai, o que é um alcoólatra? E aí o pai responde para o filho. Filho, você está vendo aqueles quatro carros? Um alcoólatra veria oito. Aí o filho fala assim. Mas pai, só tem dois carros. Olha a cara do pai. Foi nessa hora que o pai descobriu que ele mesmo estava. Estava para lá de Bagdá. Porque ele falou que o alcoólatra veria o dobro de carro. Está vendo aqueles quatro carros lá? O alcoólatra veria oito. Na verdade, ele estava vendo o dobro. Só tinha dois e ele viu quatro. Então, ele também se deparou com essa revelação. Meu Deus, eu bebi demais. Espero que não seja o caso de ninguém aqui. Mas a vida é assim. Ela é feita de revelações. Onde você vai, acontece algo e uma revelação. Tem revelação boa também. De repente, eu acho que uma das grandes revelações com a qual nós nos deparamos ao longo da vida é a maternidade. É a paternidade. De repente, a vida te surpreende e você descobre que vai ser papai. Você descobre que vai ser mamãe. Às vezes, a gente planeja isso. E tem hora que a gente não planeja. E, de repente, você descobre que vai ser pai ou que vai ser mãe. E aí, você vai ao médico, você faz a ultrassom para ver se está tudo bem. Começa a fazer o pré-natal, tudo direitinho, para ver como é que está o bebezinho. E, quando você vai ao médico para fazer esse pré-natal e começa a fazer os exames, de repente, você tem outra revelação. Você descobre que vai ser pai ou mãe, por exemplo, não de um, mas de cinco bebês. Já pensou, meu irmão? Olha lá. Claro que filho é bênção, mas você já imaginou você ter que trocar cinco fraldas ao mesmo tempo? Você ter que fazer cinco mamadeiras ao mesmo tempo. Você ter que acalmar cinco bebês chorando na madrugada ao mesmo tempo, meu irmão. Então, a vida é assim. Ela é feita de surpresas. Ela é feita de revelações. Algumas revelações são boas, outras são assustadoras. são perturbadoras. Mas, quando a gente lê o Salmo 46, a gente descobre aqui algumas revelações sobre Deus. Esse Salmo é um Salmo que está cheio de revelações sobre Deus. Eu escolhi três para a gente pensar nessa noite. Tem muitas aqui. Mas eu separei três revelações que este Salmo faz sobre Deus. Eu queria pensar com os irmãos. Até gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar nos reportando sempre ao texto aqui. Então, a primeira revelação que eu quero destacar está no versículo 7. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. A primeira revelação que nós vamos destacar aqui sobre Deus. Versículo 7 diz assim. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, a primeira pergunta aí. Quem é Deus? Quem é Deus? E o Salmo 46 nos revela. Olha lá. Quem é Deus? O Salmo 46 diz que Ele é quem? O Senhor dos Exércitos. Se você olhar a primeira linha aí do versículo 7, está escrito O Senhor dos Exércitos. No hebraico é Jeová Sabaoth. E é muito interessante a gente pensar nesse nome. Porque quando você vai lendo a Bíblia, você descobre que em várias passagens bíblicas, Deus recebe nomes diferentes. Em algumas passagens, Deus é chamado de Jeová Nessi. Em outras passagens, Ele é chamado de Jeová Rafa. Em outras passagens, Ele é chamado de Elohim. Cada nome que Deus recebe na Bíblia revela uma característica dEle. Revela uma marca dEle. Revela um jeito diferente de Deus agir na nossa vida e na nossa história. Isso é maravilhoso. Eu separei alguns nomes aqui só para a gente lembrar como é que Deus vai agindo na nossa história conforme o momento que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, em algumas passagens bíblicas, Deus é apresentado como Jeová Chamar. Vamos ler junto o que significa Jeová Chamar? Vamos lá? O Senhor está sempre presente. Olha que coisa linda. Em algumas passagens bíblicas, não vai aparecer Jeová Nessi, Jeová Rafa, vai aparecer Jeová Chamar, que significa o Senhor que está sempre presente. Aí, eu separei uma imagem aqui para mostrar para vocês. Quem nunca viu essa imagem, está vindo agora pela primeira vez. Levanta a mão bem alto para eu ter uma ideia. Quem nunca viu? Olha, bastante gente. Então, você que já viu essa imagem, não fala nada, não, só fica quietinho aí. Eu quero perguntar para quem está vendo pela primeira vez essa imagem. O que a gente enxerga nessa imagem, gente? Olha lá. Parece uma imagem assim, romântica, não é? A gente olha ali um casal na beira de um lago ou do mar, não dá para saber exatamente, estão ali na beira das águas ali. Marido e mulher ou namorado e namorada estão ali abraçadinhos, olhando o horizonte, admirando a paisagem. Mas, se eu falar para você que tem um bebê nessa imagem, você que está vendo pela primeira vez, olha lá. Se eu falar para você que tem um bebê nessa imagem, por sinal, um bebezão. Dá uma olhada aí. Quem está vendo pela primeira vez a imagem e ainda não enxergou o bebê? Você não conseguiu enxergar o bebê? Levanta a mão, por favor. Bem alto para eu ver. Aí, muita gente não conseguiu enxergar o bebê. Vou mostrar para você. Agora você vai ver. Olha que legal. Olha lá. A gente contornou para você ver o bebê. Olha lá. Olha no telão lá. Olha. Você vai perceber que os galhos da árvore ali dão a ideia e o contorno de um bebê. Agora eu vou mostrar. Vou voltar à imagem original e você vai perceber. Olha lá que bacana. Olha. Não é legal? Quer dizer, o bebê estava ali. Vou mostrar de novo aqui. Então, a gente faz o contorno ali. Assim fica fácil de enxergar. Mas se a gente voltar à imagem original, aqui nessa tela aqui, gente, que está o laser aqui, aí a gente vê o galho da árvore vem aqui, o narizinho do bebê, a boquinha, você tem as mãozinhas, os bracinhos, os dedinhos do bebê, a barriguinha, o joelhinho dele, o pezinho aqui. E aí você vê que tem um bebezão aqui. Num primeiro momento, dá para enxergar esse bebê? A gente não enxerga. Mas ele está presente? Ele está ali. Num primeiro momento, ele é imperceptível. Mas depois que você vê ele uma vez, aí fica mais fácil de enxergá-lo? Fica mais fácil. Eu queria dizer para você nessa noite que é exatamente assim que Deus também age na nossa vida. Muitas e muitas vezes, como nessa imagem, põe para mim de novo, querido, por favor, ali, muitas e muitas vezes, você vai olhar o horizonte da vida e o que você vai enxergar. Esse casal está olhando o horizonte da vida. muitas vezes, você vai olhar o horizonte da vida e o que você vai enxergar? O problema, a dificuldade, a crise que se instalou e que parece que nunca vai embora. É isso que você enxerga. Porém, mesmo que você não perceba e não veja Deus, como nessa imagem, olha, o bebê está tomando toda a tela, você não percebe Deus e nem o sente. porém, Deus, ele está preenchendo todas as lacunas e todos os vazios da nossa alma. Deus está enchendo a nossa vida. Porque mesmo que você não perceba, ele é Jeová chamar o Deus que sempre está presente. Quando você percebe isso, você fala, eu não estou sozinho. Mesmo que eu não veja Deus, ele está enchendo a minha vida com a presença dele. Um outro nome lindo que aparece na Bíblia sobre Deus é Jeová Shalom, que significa o Senhor da Paz. É bom a gente lembrar que paz não é ausência de guerra. Tem gente que acha que paz é ausência de guerra. Está tudo bem na minha família, está tudo bem com a minha saúde, está tudo bem no meu emprego, está tudo certinho. Ah, que paz. Não, isso não é paz. Paz não é ausência de guerra. Aliás, quando uma guerra chega na nossa vida, é difícil a gente escapar dela. A guerra chegou, meu irmão, não tem jeito, você vai ter que enfrentá-la. E talvez, eu esteja falando aqui nessa noite, para muita gente que está no meio de uma guerra. Talvez você não saiba, mas a pessoa que está sentada aí do seu lado, talvez ela esteja numa guerra espiritual. Talvez muitos de nós estão, ó, há tempos vivendo uma guerra emocional. Talvez haja gente aqui que esteja travando uma guerra há muito tempo contra a ansiedade. Talvez alguns aqui, há anos, estão travando uma guerra contra a depressão. Talvez haja pessoas aqui vivendo uma guerra no casamento, vivendo uma guerra contra uma enfermidade. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando hoje. o que eu sei é que o nosso Deus se apresenta na Bíblia como Jeová Shalom. Ele é o Senhor da Paz. Isso significa que enquanto essa guerra que você está passando, enquanto essa guerra durar, Deus vai encher o seu coração de paz. Porque Ele é o Senhor da Paz. Às vezes, Deus nos tira da guerra. E às vezes, Deus vai nos dar paz no meio da guerra. Não é maravilhoso? Eu espero e oro ao Senhor para que nessa noite, no meio da sua guerra, que você tenha um encontro com Jeová Shalom. Às vezes você fala, Deus, me livra dessa guerra, me livra dessa situação, e a guerra não passa. Se a guerra não passa, é porque Deus vai te dar paz no meio da guerra. Enquanto ela durar, Ele é Jeová Shalom. Ele vai encher o nosso coração de paz. A tal ponto das pessoas olharem para você e falarem, mas não é possível. qualquer um no lugar dele, qualquer um no lugar dela, estava desesperado, estava angustiado. Olha o que está acontecendo, olha a situação. E você está em paz. Paz não é ausência de guerra. Você está no meio da guerra. Mas o Senhor da Paz está enchendo o seu coração de paz. Essa é a minha oração, querido. Para você que está na guerra, que você saia daqui hoje cheio da paz do Senhor no seu coração. Um outro nome também, muito bonito, que a gente já ouviu várias vezes que aparece na Bíblia, Jeová Jirê, que é o Senhor da provisão. Um outro nome que aparece na Bíblia, Jeová Tziquenu, que significa o Senhor da Justiça. Será que tem alguém aqui nessa noite que já passou por alguma injustiça? Será que você hoje está chateado, magoado, porque você foi injustiçado profissionalmente, emocionalmente, e não sei, você viveu alguma injustiça? Saiba que o nosso Deus é Jeová Tziquenu, aquele que nos fará justiça, apesar de todas as injustiças que já nos foram impostas. E a lista continua, a lista vai embora. Deus tem muitos nomes, mas eu quis separar alguns aí, Jeová Chamá, Jeová Shalom, Jeová Jirê, Jeová Tziquenu. E quando a gente olha para o Salmo 46, esse texto nos revela a Deus de uma outra forma. Esse texto aqui no versículo 7 vai nos revelar a Deus como Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, ou aquele que tem legiões e legiões de anjos. Esse é o significado de Jeová Sabaote. O Salmo 46, 7 diz, Jeová Sabaote está conosco, o Senhor dos Exércitos. repare aí na sua Bíblia que está no plural. Não é um exército. São legiões e legiões de anjos. São exércitos de anjos que Deus possui. Eu queria lembrar aqui que a palavra legião, ela não tem... Tem gente que ouve a palavra legião e já pensa em demônio. Não é? Legião. Oh, tem demônio. Não. Legião é uma palavra que vem do latim e que significa multidão. Para você ter uma ideia, nos dias de Jesus, quem dominava o mundo era o Império Romano. O Império Romano tinha legiões e legiões de soldados. Uma legião romana, nos dias de Jesus, tinha seis mil soldados. Então, quando alguém falava, lá vem uma legião romana. se supunha que lá vinha um exército com seis mil soldados. Uma legião era composta por seis mil soldados. Fica mais fácil a gente entender aquele texto de Lucas 8 quando Jesus vai expulsar um demônio e o demônio olha para Jesus e fala o meu nome é legião. E aí o demônio explica para Jesus o que é legião. É engraçado, não é? Porque ele fala meu nome é legião. E aí ele dá o seguinte porque somos muito. Como se Jesus não soubesse o que é legião. Mas o demônio falou meu nome é legião porque somos muito. Então, legião não tem uma relação direta com demônios. Legião significa multidão. E esse texto nos traz essa revelação sobre Deus. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é Jeová Jireu, o Deus da provisão. É Jeová Shalom, o Deus da paz. É Jeová Shammah, o Deus que às vezes a gente não vê mas que está sempre presente na nossa vida. E o Salmo 46 vai dizer mais uma coisa. que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, aquele que tem multidões e multidões de anjos. E aí vem a pergunta interessante. Quem são os anjos? Ele tem multidões e multidões de anjos. Quem são os anjos? Hebreus capítulo 1 versículo 14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados enviados para serviço a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Põe a mão no seu coração e fale assim, somos nós. Quem vai herdar a salvação aqui? Somos nós. Quem são os anjos? Irmão, anjo não foi feito para ficar decorando o céu. Igual na época de Natal faz um monte de anjinho e fica decorando as vitrines. Anjos não foram feitos para ficar decorando o céu. A Bíblia diz que os anjos são espíritos então eles não têm corpo. Anjos são espíritos enviados para servir para abençoar aqueles que vão herdar a salvação. Nós vamos herdar a salvação. O Senhor Jeová Sabaote é aquele que tem multidões de anjos e esses anjos eles são enviados para nos abençoar para nos proteger. Então olha para o seu vizinho e fala assim nós não estamos sozinhos. As legiões e legiões de anjos do Senhor são enviadas para nos abençoar. Tem um texto lá em 2 Reis capítulo 6 um texto lindo que a Bíblia fala que Eliseu morava numa cidadezinha chamada Dotã. Eliseu era o profeta e o texto deixa claro lá que a cidadezinha ficava no vale na planície e tinha uma montanha Eliseu morava lá na montanha e do alto quando ele abria a porta da casa dele ele enxergava a cidadezinha de Dotã. O texto eu vou resumir a história aqui o texto fala que o rei da Síria ficou furioso contra Eliseu porque Deus mostrava umas coisas para Eliseu sobre o rei da Síria e Eliseu revelava e o rei da Síria ficou assim furioso falou vamos lá matar esse profeta e aí de madrugada o rei da Síria mandou o exército dele e falou vocês vão cercar a cidadezinha de madrugada e de manhã quando o sol aparecer vocês vão matar o Eliseu e o exército da Síria foi lá cercou a cidadezinha de Dotã lá embaixo e aí a Bíblia fala que de manhãzinha quando o ajudante do profeta Eliseu acordou ele abriu a porta lá no topo da montanha ele abriu a porta para buscar água no poço quando ele saiu que ele olhou a cidade lá embaixo a Bíblia diz que ele viu a cidade cercada por carros e cavalos do exército da Síria os soldados ele ficou apavorado o rapaz ficou apavoradíssimo ele falou meu Deus esse exército vai nos matar ele correu foi lá falar com Eliseu falou Eliseu o exército da Síria está lá embaixo vai nos matar nós estamos perdidos nós estamos cercados o menino surtou ele falou meu Deus o que vai acontecer sabe o que o Eliseu fez a Bíblia diz que o Eliseu olhou para o alto e fez uma oração Eliseu falou assim senhor abre os olhos do meu ajudante para que ele veja que o teu exército de anjos está conosco e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do menino e ele viu que lá embaixo a cidade estava cercada pelo exército da Síria mas ele viu que a casa de Eliseu e a montanha estava cercada por carros e cavalos de fogo da parte de Deus e Eliseu falou para ele você viu agora eu vi então não tenha medo do exército inimigo porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós você sabe que no meio da guerra a gente precisa pedir para Deus abrir os nossos olhos porque no meio da guerra as vezes a gente só enxerga a gente está igual o menino o ajudante do Eliseu a gente só enxerga o exército inimigo a gente só enxerga no meio da guerra que a gente está enfrentando a gente só enxerga a força do inimigo a gente só enxerga o poder do inimigo e isso neutraliza a nossa fé isso deixa a gente apavorado angustiado quem sabe nessa noite a noite que Deus escolheu para abrir os nossos olhos espirituais para que você não veja só a força do inimigo aliás gente eu acho que se Deus abrisse os nossos olhos se Deus abrisse os nossos olhos espirituais nessa noite nós veríamos que a cidade de São José dos Campos está cheia de demônios está cheia de demônios assim como a cidade de Dotã estava cercada pelos inimigos lá do Eliseu se Deus abrisse os nossos olhos você saísse agora pelas ruas do Jardim Morumbi pelas ruas de São José dos Campos você olharia veria muitos focos demoníacos demônios agindo aqui na mente das pessoas nas atitudes no comportamento você ia ver demônio para tudo quanto é lado mas assim como o menino viu os anjos de Deus cercando a casa de Eliseu se você enxergasse demônios na cidade você também veria que a nossa igreja e muitas igrejas do Senhor estão cercadas por anjos e anjos de Deus porque o Senhor é o Senhor dos exércitos das legiões de anjos tem um texto lá em Apocalipse no capítulo 12 que vai falar sobre os anjos a Bíblia fala que quando Satanás ele se rebelou e ele foi expulso do céu ele conseguiu levar com ele um terço dos anjos do céu que viraram demônios a gente não sabe exatamente qual é o número de demônios certamente há milhares e milhares e milhares de demônios mas se a gente fizer uma continha matemática rápida aqui a gente vai ter uma noção interessante se um terço dos anjos seguiu Satanás quantos terços ficaram com Deus quantos dois terços um terço seguiu Satanás logo dois terços ficaram com Deus isso significa o que? a gente não sabe o número de demônios mas a gente sabe que exatamente para cada demônio há dois anjos o número de anjos é o dobro do número de demônios um terço seguiu Satanás dois terços ficaram com Deus o que significa isso? significa que se o diabo vamos falar hipoteticamente aqui o diabo se ele designar dez mil demônios para te atacar e atacar a tua família Deus é poderoso para mandar vinte mil anjos para proteger você a sua casa e a sua família então a primeira revelação que esse salmo nos faz quem é Deus? o nosso Deus é Jeová Sabaote o Senhor dos Exércitos aquele que tem legiões e legiões de anjos e esses anjos não estão só lá tocando arpinha no céu eles são enviados para abençoar aqueles que vão herdar a salvação nós não estamos sozinhos os exércitos de Deus estão conosco aqui para nos abençoar e nos proteger primeira revelação o nosso Deus ele é o Senhor dos Exércitos a segunda revelação que esse salmo faz e eu quero destacar está no versículo sete também a parte B que diz assim o Senhor dos Exércitos está conosco o Senhor dos Exércitos está conosco então a primeira revelação é essa quem é Deus o salmo responde o Senhor dos Exércitos onde está Deus onde está o Senhor dos Exércitos o Senhor dos Exércitos está conosco agora pensa comigo exército faz referência a que para que você treina um exército para que um exército é preparado para ir para onde para a guerra pode ser que a guerra nunca venha mas se a guerra vier o exército foi treinado foi preparado pois a Bíblia fala que Deus é o Senhor dos Exércitos um exército que está sendo preparado para a guerra e aí diz que o Senhor dos Exércitos está onde? conosco então o Senhor dos Exércitos está conosco ele está conosco nas nossas guerras nas nossas batalhas os exércitos dele vão agir nas nossas guerras nas nossas batalhas tem um texto lá em Josué capítulo 10 que mostra isso muito claramente você lembra que Josué ele foi o homem que Deus levantou quando Moisés morreu Deus levanta Josué e a função de Josué Moisés leva o povo pelo deserto tira do Egito e leva pelo deserto a função de Josué é fazer esse povo entrar na terra de Canaã e conquistar a terra lembra que Deus falou para Josué Josué assim como fui com Moisés serei contigo aonde você colocar a planta do seu pé eu vou te dar eu vou te abençoar ninguém te poderá resistir de quem que Deus estava falando muita gente ia tentar resistir a Josué quem? os habitantes de Canaã porque a terra prometida era maravilhosa mas ela não estava vazia a Bíblia fala que ela estava habitada por inimigos quem morava em Canaã? os Amorreus os Jebuseus os Eteus os Ferezeus os Gigaseus um monte de Eus que morava lá na terra de Canaã e Josué foi entrando na terra e ele foi batalhando guerreando contra cada um desses povos por isso que Deus falou ninguém te poderá resistir eu serei com você você vai ter guerra mas eu vou estar com você o Senhor dos Exércitos está conosco Deus falou para Josué ninguém te poderá resistir eu vou estar com você e Josué começa a guerrear quando a gente chega no capítulo 10 de Josué ele está numa guerra contra um desses povos lá de Canaã que se chamava Amorreus e os Amorreus eles eram muito fortes quando você faz um estudo sobre os Amorreus eles eram um povo de guerra de batalha a Bíblia fala que Josué começa a lutar com os Amorreus durante o dia e o tempo vai passando e a guerra está acirrada só que o detalhe é o seguinte gente a guerra naquela época era diferente de hoje muito diferente primeiro que naquele tempo na guerra não tinha bazuca não tinha metralhadora não tinha míssil não tinha bombas nucleares como que é a guerra hoje? a guerra hoje é no botão um país está em guerra quando você aperta um botão vai um míssil lá explode tudo vai uma bomba hoje a guerra é feita no botão antigamente não nos tempos bíblicos nos tempos antigos a guerra ela era uma guerra corporal era uma guerra na espada eles iam para um campo de batalha e se enfrentavam ali com arcos e flechas com espadas com lanças assim que era a guerra um outro detalhe é que naquele tempo isso era isso era uma regra que existia entre os povos antigos não tinha guerra de noite eles guerreavam durante o dia e quando o sol ia embora quando a noite chegava havia uma trégua isso era uma regra entre os povos havia uma trégua ali e aí os povos que estavam guerreando como chegou a noite cada exército ia ao campo de batalha recolhiam seus mortos porque durante o dia eles estavam guerreando e muitos corpos ali ficavam estendidos dos soldados que morriam quando caía a noite parava tudo cada exército ia lá recolhia os seus mortos levava para o acampamento e eles tinham uma noite inteira para se recompor emocionalmente espiritualmente fisicamente e no dia seguinte ao raiar do dia nos primeiros raios do sol aí pancadaria de novo começava flecha para lá para cá espada aí a guerra começava pois a bíblia fala lá em Josué 10 que Josué estava no meio da guerra contra os amorreus aquela coisa e ele tinha conquistado uma vantagem sobre os amorreus mas a guerra estava acirrada de repente no meio da guerra no meio do campo ali de batalha Josué para e ele olha para o alto e ele fica preocupado por que ele fica preocupado? porque ele percebe que o dia está acabando ele percebe que o sol mais um pouquinho o sol vai se pôr a noite está quase chegando ele percebe que o sol já não brilha como algumas horas atrás e aí a bíblia nos mostra que Josué faz um pedido a Deus Josué diz assim Senhor eu preciso que o sol continue brilhando eu preciso que esse dia não acabe porque eu estou aqui nessa guerra e se a noite chegar vai parar eu vou perder a vantagem sobre os amorreus e amanhã vai começar tudo de novo Deus nós precisamos que o Senhor haja por nós e aí a bíblia diz que Deus faz algo inédito na história a bíblia diz que Deus atende o pedido de Josué e o sol continua brilhando por quase mais um dia inteiro Deus sustenta o sol brilhando e a bíblia diz que Josué então por mais um dia com o sol brilhando ele continua a guerra é complicado mas ele está lá guerreando 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 e aí ele vence os amorreus e quando ele vence aí o sol se põe a noite vem e tudo volta ao normal e aí a gente pensa nisso e fala mas o que aconteceu ali na verdade Josué ele quando ele recebe essa vitória essa ação sobrenatural o sol fica brilhando por mais um dia além do normal aí Josué escreve no livro dele que o sol parou está escrito lá o sol parou na verdade hoje nós sabemos que o sol não parou não é gente por uma simples razão o sol já está o sol já está parado certo a gente aprende isso Josué não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje ele não sabia o que nós sabemos hoje mas o que ele falou não diminui em nada o milagre que Deus fez porque se você parar para pensar o sol já estava parado então o que foi que parou a terra nós sabemos que a terra tem os seus movimentos os dois mais conhecidos rotação a terra girando em torno do seu próprio eixo translação a terra girando em torno do sol o que Deus faz ali naquele dia quando Josué pede que o sol continue brilhando Deus agora a gente pode falar isso cientificamente Deus segura o planeta com as suas mãos Deus para a terra o movimento de rotação e de translação para e a terra para de girar e aí a terra fica parada o sol está brilhando num hemisfério aqui da terra como ela fica parada ele continua brilhando lá e Josué ganha mais um dia porque a terra para de girar continua o sol lá e aí quando Josué depois de mais um dia guerreando que ele vence aquela guerra o que Deus faz? Deus solta o planeta e a terra volta ao seu movimento de rotação e de translação e aí anoitece aí você pode falar assim mas pastor por que você está falando isso para mim? por uma simples razão enquanto você luta aqui embaixo Deus segura a situação para você lá em cima enquanto você luta aqui na terra Deus conspira a seu favor lá no céu gente essa história de Josué nos mostra isso nós estamos aqui nas nossas guerras guerra contra uma questão emocional guerra contra uma enfermidade guerra contra o desemprego nós estamos nas nossas guerras mas enquanto nós lutamos as nossas guerras como Josué há uma santa conspiração acontecendo lá no céu Deus está cuidando de nós pensa bem guerrear a gente consegue guerrear não dá para lutar contra o desemprego por exemplo dá para lutar ou não dá contra o desemprego dá ah eu não tenho emprego vai fazer um bico corre para lá corre para cá você vai a luta e você consegue lutar contra o desemprego ah eu estou doente dá para lutar contra uma enfermidade dá para lutar você vai atrás dos médicos você corre para lá para cá ou você se entrega ou você luta dá para guerrear você está passando uma crise e no casamento dá para enfrentar essa guerra ou não claro que dá ou então você larga o seu casamento para lá ou então você luta por ele você vai atrás você busca ajuda e dá para lutar guerrear como Josué guerreou nós guerreamos agora segurar a terra com a mão não dá tem coisa que só Deus pode fazer tem coisa que eu e você não conseguimos fazer só Deus pode fazer mas essa história de Josué nos ensina isso enquanto você luta aqui na terra Deus segura a situação para você pensa se Deus foi capaz de segurar o planeta para Josué parou o planeta e segurou o planeta para Josué será que Deus não é capaz de segurar esse problema que você está vivendo? será que Deus não é capaz de segurar essa situação fazer essa situação parar e não deixar ela avançar enquanto você luta Deus segura esse problema até que você vença completamente essa situação mas você não pode parar você tem que fazer igual Josué você tem que continuar lutando você tem que continuar guerreando ali contra os amorreus vá à luta eu acho isso lindo porque a gente vive um cristianismo que às vezes a gente acha que é Deus que vai lutar todas as nossas guerras uma ou outra Deus fala assim não faz nada não que eu vou lutar para você mas a maioria das guerras Deus diz assim vá à luta porque enquanto você luta aqui eu estou segurando essa situação para você e estou te dando força até você vencer esse problema até você vencer essa situação Josué lutou e Deus estava ali segurando o planeta para ele quem é o nosso Deus irmãos? o nosso Deus é Jeová Sabaote o Senhor dos Exércitos aquele que tem legiões e legiões multidões e multidões de anjos e onde que esse Senhor dos Exércitos está? ele está lá no céu longe sem se importar comigo? ele está conosco nas nossas guerras e ele está dizendo para você vá à guerra não tenha medo da guerra não tenha medo não se deixe vencer pelo medo vá à guerra porque você está lutando aqui Deus está sustentando essa situação para você até que você vença completamente Deus segurou o sol Deus segurou a terra para Josué Deus segurou os amorreus ali que vinham contra ele Deus também é capaz de segurar as dificuldades que vêm contra nós até que nós consigamos vencer essas dificuldades totalmente aí a terceira e última revelação que eu quero destacar está no versículo nove olha que linda essa revelação sobre Deus leia comigo o versículo nove vamos juntos ele põe termo à guerra até aos confins do mundo dá uma paradinha aqui ele é o senhor dos exércitos ele está conosco nas nossas guerras mas a bíblia diz que chega uma hora que ele põe termo à guerra o que é pôr termo à guerra pôr fim à guerra Deus está dizendo vá luta eu estou com você na sua guerra mas saiba vai chegar um momento que eu vou botar um fim nessa guerra eu ele diz o texto põe termo à guerra chega uma hora que ele põe um ponto final na guerra que você está vivendo até os confins do mundo e agora vai dizer assim lê comigo quebra o arco vamos juntos e despedaça a lança queima os carros no fogo então olha lá a terceira revelação olha a terceira revelação ali quem é Deus o senhor dos exércitos onde Deus está ele está conosco nas nossas batalhas a terceira revelação o que Deus está fazendo o texto diz que ele está quebrando o arco cortando ou despedaçando a lança e queimando os carros no fogo ele é o senhor dos exércitos ele está comigo nas minhas guerras e no meio dessa guerra o que ele está fazendo o texto diz que ele está quebrando o arco ele está cortando a lança e ele está queimando os carros no fogo eu queria que você colocasse a sua bíblia aí na cadeira põe do ladinho aí por favor fique em pé nós vamos fazer três gestos aqui para você nunca mais esquecer o salmo 46 o pessoal do louvor já pode ficar no cantinho aqui que já já nós vamos cantar a última música você nunca mais vai esquecer esse salmo isso aqui é para você são três gestos não tem nada de poder nesses gestos tá gente é só para você não esquecer o que Deus está fazendo então o salmo diz que ele quebra o arco vamos fazer assim então quebrar o arco faz assim tem gente que não quebrou o arco ainda seu arco está inteiro aí então vamos de novo é só um gesto para você não esquecer o texto diz o que Deus está fazendo ele está quebrando o arco então vamos lá um, dois, três e isso quebrou um pouquinho não dá para quebrar mais vamos quebrar mais esse arco aí um, dois, três e aí em segundo lugar diz que ele corta a lança então faz assim isso isso aí cortou mesmo então a primeira coisa que ele faz o que ele está fazendo não, não a primeira coisa que ele está fazendo é não é chepe é creque ele está quebrando o arco então Deus quebra o arco Deus corta a lança imagina ele cortando a lança e o terceiro diz aqui que ele queima os carros no fogo imagina o fogo subindo então vamos lá Deus quebra o arco não chepe não chepe é cortar a lança vamos de novo é creque ele quebra o arco vamos lá vamos lá Deus quebra o arco um, dois, três e isso Deus corta a lança Deus queima os carros no fogo aleluia oh que maravilha é isso aí agora presta atenção em pé mesmo como você está a gente já está terminando presta atenção nós estamos falando de um contexto de guerra o senhor dos exércitos o arco nesse contexto de guerra representa o inimigo te alcançando a média distância quando você está numa guerra e usa o arco se o meu inimigo está a dois metros de mim eu não vou usar o arco e flecha eu vou usar uma espada ele está perto de mim o arco aqui é para te alcançar você vai disparar esse arco para alcançar alguém que está relativamente longe a média distância então o arco representa o inimigo te alcançando a média distância a lança representa o inimigo te alcançando a curta distância a lança ou a espada você está em uma guerra e alguém está perto de você você não vai usar o arco e a flecha você vai usar uma lança ou uma espada e os carros os carros na guerra os carros com seus cavalos representam o inimigo te alcançando usando o carro e o cavalo para te alcançar a longa distância então o arco é o inimigo tentando te atingir a média distância a lança é o inimigo tentando te atingir a curta distância e os carros representam o inimigo tentando te alcançar a longa distância mas olha o que Deus faz no meio da nossa guerra olha o que Deus faz no meio dessa guerra que você está passando hoje quero que você levante a mão receba essa palavra de fé creia que Jeová Sabaote o Senhor dos Exércitos Ele está com você no meio da sua guerra olha o que Ele está fazendo a Bíblia diz que nesse exato momento Deus está quebrando o arco que é para o inimigo não te alcançar a média distância Deus está agora cortando a lança do inimigo para ele não te atingir a curta distância e Deus está queimando os carros do inimigo no fogo para que ele não te alcance a longa distância em outras palavras Deus está dizendo para mim e para você meu filho minha filha aquietai-vos e sabei que eu sou Deus você está no meio da guerra aquietai-vos no meio da guerra e sabei que eu sou Deus eu sou Deus na tua vida a curta distância eu sou Deus na tua vida a média distância e eu sou Deus na tua vida a longa distância o Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio ele quebra o arco ele corta a lança ele queima os carros no fogo no meio da guerra que nós estamos enfrentando se você guardar essas revelações no seu coração você vai enfrentar essa guerra você vai ter paz no meio da guerra enquanto ela durar você vai ter dias bons você pode ter dias difíceis você pode ter dias de riso você pode ter dias de choro mas você nunca vai ter dias solitários porque o Senhor dos Exércitos está conosco lembre-se disso ai eu estou sozinho você não está sozinho aquele que tem multidões e multidões de anjos ele envia esses anjos para nos abençoar ele está quebrando o poder do inimigo eu queria que você fechasse os seus olhos agora e nós vamos fazer uma oração para a gente cantar e encerrar com uma música eu queria que você agora orasse com um irmão ou uma irmã que está ai do seu lado vamos fazer duplas ou fazer trios porque pode ser querido antes de orar pode ser que essa pessoa que você vai orar ai ela está no meio da guerra você nem tem ideia da guerra terrível que ela está enfrentando mas nós vamos orar agora para que o Senhor coloque paz no meio da guerra que o Senhor coloque coragem esperança que você não desista da guerra eu não estou aguentando mais continua lutando porque enquanto você luta aqui na terra Deus segura a situação para você lá no céu como ele fez com Josué até que você vença e quando você vencer ai Deus vai liberar essa situação você vai ser abençoado vamos abençoar nosso irmão começa a orar por ele agora por ela começa a pedir Senhor derrama tua paz no meio da guerra Senhor quebra o arco do inimigo agora na vida do meu irmão quebra Senhor o arco Senhor corta a espada Senhor queima os carros do inimigo toda a força do inimigo contra o meu irmão desfaz agora Espírito Santo de Deus envia os teus poderosos e santos anjos para nos abençoar Senhor libera os teus exércitos como o Senhor abriu os olhos do menino Senhor abre os nossos olhos para que no meio da guerra nós vejamos os anjos do Senhor que estão conosco Senhor não estamos sozinhos abençoa o seu irmão querido ergue a sua voz e abençoa a vida dele que ele receba paz no meio dessa guerra até que ele seja vitorioso em nome de Jesus abençoa o seu irmão 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 abençoa o seu irmão